Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 47ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 9 minutos, encerrou-se às 17 horas e 6 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da Assembleia Legislativa, da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhora Presidente, já que a senhora tem dupla militância, além de deputada, administra também a sua casa, deve ter presenciado, no dia de hoje, eu digo presenciado, porque pode ser via papel, via internet, o noticiário sobre a inflação. A inflação acumulada dos últimos 12 meses, isto é, incluído os quatro primeiros meses desse ano, está fechando em 12 pontos percentuais. Passou fácil de dois dígitos. 12 pontos percentuais. Há dez dias atrás, discursando aqui, neste mesmo horário, senhora Presidente, eu falava que estava um absurdo o aumento do custo de vida, principalmente para as pessoas mais necessitadas. Dizia, há dez dias atrás, que o tomate, que é usado por todos, tinha chegado a 18 reais o quilo. E a cenoura, naquele momento, há dez dias atrás, estava chegando a 12 reais o quilo. A notícia que eu tenho hoje é que o tomate já chegou a 30 reais o quilo. veja, senhora Presidente, como é que o povo brasileiro, especialmente aqui o do nosso Estado, pode sobreviver com uma inflação desse tamanho e os produtos aumentando o preço N vezes maior que a própria inflação de 12% ao ano. E esse assunto é importante porque, no final de semana, estaremos vivendo o primeiro de maio, dia do trabalhador brasileiro, que só tem a comemorar tragédia, nada de positivo. e tragédia não se comemora, se lastima, se rejeita. Porque eu vejo, muitas vezes, as principais cabeças políticas que mandam nos Estados e mandam no país numa discussão efêmera de perfumaria, de assuntos que não são relevantes para a vida do cidadão. E a economia, a carestia, a senhora lembra desse nome, carestia. Na década de 50, os políticos iam à rua, subiam nos palanques, que naquela época tinha palanque, e levantavam a bandeira de combate à carestia. Hoje se discute o que decidem os tribunais. E o combate ainda é inflação e não existe. E não existe. Todo reajuste que tem o preço do barril de petróleo no mercado internacional, visto ser uma commodity, é repassado para o preço dos combustíveis, o custo do transporte aumenta e a inflação cresce junto. Essa é a dura realidade. E nós estamos entrando num quadro, senhora presidente, mais complexo. é quando você tem inflação associado à recessão. E nós estamos entrando nesse Panamá por uma questão simples. Se os salários não são reajustados, se o desemprego continua a sangrar a população, você com o mesmo dinheiro vai comprando cada vez menos. E esse quadro de inflação com recessão é um quadro extremamente danoso. então, eu conclamo que as lideranças desse país se dediquem de fato ao combate à inflação e à melhoria de qualidade de vida do nosso povo, porque, senão, a política deixa de fazer sentido, senhora presidente. Muito obrigado. Verdade, nobre deputado Luiz Paulo. as discussões que de fato importam estão ficando renegadas ao esquecimento. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, deputada Tia Ju, presidente deste expediente inicial. Deputadas e deputados começam a entrar no plenário virtual, agora, a partir da semana que vem, não teremos mais essa oportunidade, estaremos todos aqui presencialmente no plenário do edifício Lúcio Costa, servidores e servidoras da Assembleia, nossos colegas de trabalho, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias. Deputado Tia Ju, eu me inscrevi neste expediente inicial, na verdade, cheguei na hora de assumir a tribuna na sequência da locução do deputado Luiz Paulo, porque queria repercutir uma audiência pública muito importante realizada hoje pela manhã pela Comissão de Educação, da qual sou membro, presidida pelo deputado Flávio Serafine, que tratou de um tema que nós conhecemos muito bem, Tia Ju, que é o tema da convocação de aprovados em concursos públicos, no caso da educação da Seduc de 2013 e de 2014, e também da rede Faetec, a rede Faetec com concurso realizado no ano de 2019. Ora, deputada Tia Ju, a primeira coisa que chama a atenção, antes de entrar nos números que me deixaram muito impressionado e triste e preocupado, é o seguinte, nos anos 90, aproximadamente nos anos 90, se consolidou no Brasil e em outros países uma concepção, uma visão de mundo classificada como neoliberal, segundo a qual o Estado ocupava, o Estado, quer dizer, o poder público, ocupava espaço de mar na sociedade. Era preciso reduzir o tamanho do Estado, emagrecer, enfim, enxugar o Estado, segundo essa lógica, para que o Estado pudesse, aí sim, se concentrar nas chamadas atividades essenciais. E sempre que as atividades essenciais eram discriminadas, aparecia logo no primeiro plano qual? a educação. Então o Estado tem que sair de áreas onde ele está incomodando, onde a participação dele não é desejável, deixa que o mercado regula muita coisa, as relações sociais, as relações econômicas, e o Estado tem que ficar preservado, preservar seus órgãos, seus servidores, suas políticas, seus serviços, para atuar nas áreas estratégicas. Pois bem, nem esse discurso, do qual eu discordo, se sustenta mais, porque agora nós não vemos nem mais uma preocupação tão acentuada com o Estado, com o papel do Estado na garantia dessas funções essenciais. Isso se revelou hoje na audiência que fizemos na Comissão de Educação. E por quê? Segundo dados da SEDUC, da SEDUC, veja, Tia Ju, são 7.806 vagas reais que representam a carência de professores na rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Dados da SEDUC, nós estamos falando de quase 8.000 professores faltantes. Segundo a própria SEDUC, segundo a própria SEDUC, são das 53.000 turmas, esse é outro dado impressionante, das 53.000 turmas existentes na rede estadual de educação, pelo menos 16.000, segundo a SEDUC, têm alguma carência de professor. Faltam professores de uma disciplina, faltam dois professores de duas disciplinas diferentes, então isso significa quase um terço das turmas na rede estadual de educação têm carência de algum professor de alguma disciplina em algum momento. onde está aquele discurso que o Estado tinha que se ocupar das funções estratégicas? Onde ele está? Estou lembrando aqui o deputado Paulo Ramos esbravejando, dizendo, é Estado nenhum, não é mais Estado mínimo, lembra disso? É Estado nenhum, dizia Paulo Ramos aqui, e é verdade. E aí, uma outra questão que eu acrescento a essas primeiras reflexões decorrentes da audiência é a seguinte, os anos de 2020 e 2021 foram anos terríveis para muita gente, para muitas famílias, para muitas áreas da vida social, da vida cultural, da vida humana como um todo, por causa da pandemia do novo coronavírus. No caso da educação, é possível afirmar sem exagero, já fiz isso aqui outras vezes, foi o período mais crítico da história da educação brasileira. Nunca, nunca em tempo algum, o aparelho escolar brasileiro enfrentou uma crise tão profunda. Foram dois anos com longo tempo de interrupção das atividades, com problemas gravíssimos nos sistemas públicos, nas redes públicas, porque os estudantes tiveram enorme dificuldade de acesso às chamadas atividades remotas. então, deputada Tia Jú, o mínimo que era de se esperar é que depois de dois anos assim, tão críticos, tão danosos para o desenvolvimento cognitivo, social, cidadão, enfim, dos estudantes nas nossas escolas e principalmente nas redes públicas, era de se esperar que no ano de 2022 as redes recebessem esses alunos completamente preparados, é o mínimo, até porque, vossa excelência professora, uma das coisas mais urgentes a se fazer em tudo quanto é rede de ensino por aí é preparar e implementar um profundo programa, um robusto programa de reforço escolar, de reforço escolar, porque são dois anos a serem recuperados gradualmente e as consequências disso vão durar um certo tempo, não vão ser resolvidas só neste ano letivo de 2022. então, ao contrário disso, tanto na Seduc quanto na rede Faetec, os depoimentos dos próprios órgãos presentes na audiência, seus representantes e também representações dos professores, de estudantes, de pais de alunos, é que faltam professores, as escolas não estão funcionando regularmente, tem problema de cotidiano escolar como se nós tivéssemos ainda na pandemia, então é inaceitável que não estamos falando aqui quando o tema é concursados e aí eu quero lembrar, faço aqui uma digressão, que não é possível não é possível que o Estado só se preocupe em chamar os concursados da área da segurança pública, que tem que ser chamados da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros, do degase que está vinculado inclusive à educação, tem que chamar, agora quando é para chamar os professores não tem como chamar, inspetor de alunos, no cotidiano escolar, sobretudo nas escolas que atendem alunos de menor faixa etária, a inspetoria de alunos é muito importante para a criança não ficar desgarrada durante a escola, fora da sala de aula, tem que ter um acompanhamento, e nós não temos inspetores de alunos mais nas redes estaduais, não temos mais porteiros, não temos mais porteiros, e no entanto, agora nós temos nas escolas, tia Ju, com todo o respeito, temos mães, mães que não, fazendo a gente não sabe bem o que é, fazendo o papel dos funcionários, mães viram, as mães são assim, contratadas como inspetoras agora, é um projeto mães, espalharam mães em tudo quanto é escola por aí, a gente não sabe bem o que faz, eu já estive visitando várias escolas, em algumas delas encontrei mães, sentadas assim em uma cadeira, em uma mesa, no corredor de uma escola, a gente não sabe bem qual é a função, e por mais interessadas, por mais zelosas, por mais, enfim, cuidadosas que sejam, elas não podem substituir o serviço público, não podem substituir o servidor público, isso está errado. mais ainda quando se pensa que esse Estado, este Estado, o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, desde Cabral, sobretudo, não começou com Cabral, que Moreira Franco já tinha feito isso, mas Cabral intensificou, não sei se V. Exª se lembra, nós não éramos deputados ainda, mas o governo estadual, sobretudo a partir do Sérgio Cabral, desencadeou uma verdadeira operação para que o Estado, entre aspas, usa a expressão entre aspas, se livrasse de muitas escolas estaduais que atendiam o ensino fundamental, empurrando goela abaixo de municípios, municípios que podiam receber, que tinham se planejado para municipalizar essas escolas, e outros que não tenham de cair mortos, e mesmo assim, pela força política do governador, tiveram que entubar essas escolas municipalizadas nas suas redes. Com o argumento, deputado Valdo Seaza, com o argumento de que o Estado não era responsável, olha aí, pelo ensino fundamental, era só pelo ensino médio. Primeiro, que na legislatura passada eu passei três anos debatendo na Comissão de Educação, criticando essa interpretação que era reinante aqui na Assembleia, de que o Estado só tinha responsabilidade com o ensino médio. Mentira! Tanto é assim que em 2017 para 2018 o Tribunal de Contas do Estado emitiu uma nota técnica, um parecer, depois do Conselho Estadual de Educação, endossando o óbvio que está na legislação, a educação infantil é a responsabilidade dos municípios, o ensino médio é a responsabilidade de dois Estados e o ensino fundamental é de responsabilidade compartilhada entre Estados, municípios e também, no caso de Brasília, o Distrito Federal. Ora, então, veja só, o Estado se livrou de muitas escolas de ensino fundamental para cuidar apenas do ensino médio e não cuida do ensino médio e não garante professores nas turmas de ensino médio. Isso é o mínimo. Nós não estamos pedindo nem entrando no ponto ainda da modernização tecnológica das salas, da climatização das salas, de salas que não têm nem ventilação direito. Nós estamos falando de professores. E quando o debate é chamado de concursados, não se trata pura e simplesmente de defender o direito de quem fez concurso, foi aprovado e quer ser chamado. Se fosse só esse aspecto, já seria muito importante. Mas é mais do que isso. Chamar esses concursados, e preencher essa carência de quase 8 mil professores, quase 9 mil professores, repito aqui o número, não sei se erro no número agora, quase 8 mil, 7.806, isso significa garantia do direito à educação. Porque 7.806 professores faltantes, eu fico me perguntando quantos alunos a mais a rede poderia ter, quantos alunos ficam de fora, quantos sobram, quantos não conseguem ingressar, quantos ficam sem estudar. E se esses professores estivessem todos dando aula? Essas 16 turmas, onde tem carência de professor, 16 mil turmas, fico imaginando assim, por alto, 16 mil turmas, onde tem alguma carência de professor. Digamos que em cada uma delas, falte apenas um professor. Ou seja, são 16 mil professores faltantes. se você multiplicar isso por 30 alunos, você tem uma quantidade absurda, 210 mil alunos sem professor em alguma disciplina. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que vai ser necessário, eu acho, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, perdão, a Defensoria Pública do Estado, presente, talvez o instrumento seja uma ação civil pública. E quando falamos de uma ação civil pública, não é para fustigar os órgãos, não. Os órgãos, não, talvez, os órgãos até precisem de um empurrão, de uma decisão judicial para tomar as providências que precisam ser tomadas. A gente não consegue entender, não consegue entender como que é possível, como que é possível um Estado como o Rio de Janeiro, nós estamos no ano de 2022, depois de dois anos de pandemia afetando e paralisando as escolas estaduais, não consegue ter professores nas turmas das suas escolas. Em grande quantidade, em larga escala, entre 2011 e 2021, nesse intervalo de 10 anos, a rede perdeu, a rede estadual de educação perdeu 30 mil professores. Entre 2011 e 2021, eram 87 mil professores e hoje são 57 mil. Ora, é preciso fazer uma reflexão, é preciso tomar providências, é preciso virar esse jogo. Por isso, considero que a audiência de hoje foi muito importante, pelos números que foram publicizados, e não são números trazidos aleatoriamente por quem quer que seja, números trazidos pelos próprios órgãos estaduais presentes, SEDUC e FAETEC. É muito grave o que está acontecendo nessas escolas, nessas redes, e nós esperamos espera que haja providências, a gente espera, segundo a SEDUC, estão sendo encaminhados, acho que nos próximos dias, o pedido para a contratação de 910 inspetores, o pedido para que seja suprida essa carência real de 7.806 professores, nem me iludo achando que serão convocados assim 7.806 professores de uma vez, mas eu quero lembrar que são ao todo, deputada Tia Ju, 12.076 professores aprovados em concurso, esperando a minha ação na SEDUC, 12.076. Ora, se são 7.806 vagas de carência, a matemática facilita, é preciso ter vontade política, é preciso ter responsabilidade, vergonha na cara, compromisso com a garantia do direito à educação, porque se não, vem para a televisão, vem para o programa eleitoral, fazendo propaganda aí superficial, falando do Estado, o Estado está mudando, está crescendo, como é que vai mudar e vai crescer sem investir em educação nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, sem garantir o mínimo, sem garantir o mínimo, que é o direito à educação que completem, pelo menos, a educação básica. Não estamos nem falando do ensino superior ainda não. Garantir que completem a educação básica. Então, o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, vive uma situação vexatória em matéria de garantia do direito à educação e a audiência pública de hoje foi muito, muito evidente, foi muito contundente na evidenciação desses problemas, desse fenômeno, que se arrastam no Rio de Janeiro, mas que atingiram, no governo Cláudio Castro, uma dimensão de grandissíssimas proporções. Portanto, fiz questão de me inscrever hoje aqui porque fiquei indignado, preocupado, muito triste. O mínimo, repito aqui a frase para concluir, depois de dois anos trágicos para a educação brasileira, para os sistemas públicos, era de se esperar que as redes começassem tinindo com escolas, salas de aula, professores, profissionais de apoio, mas não, falta quase tudo. Portanto, faço aqui esse registro indignado, a educação é a pauta da minha vida e eu não posso silenciar diante de números tão aberrantes, tão críticos, que afetam gravemente o presente e o futuro de gerações de estudantes, de jovens, de crianças, adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Aplausos. Aplausos.